No último dia 25, os empresários Mais Igóis e Daniel Rocha realizaram o café da manhã para apresentar o aplicativo Vestidas de Branco. O objetivo da ferramenta é que a noiva possa escolher todos os serviços de produtos diretamente de seu smartphone ou tablet. Vestidas de noiva e acessórios, bufês e salões de festas, decoração, foto e vídeo, lingerie, coral e orquestras, bombom e bem casados. Convites e lembrancias, dentre outras opções, podem ser negociadas pela rede e a vantagem é que a economia pode chegar a mais de R$ 18 mil, já que a noiva passa a contar com descontos e ainda participa de um clube de vantagens com prêmios exclusivos. O aplicativo pode ser baixado nas plataformas iOS e Android e é gratuito. Quer saber mais sobre essa rede de vantagens? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto